Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marco Antônio Caldeirão, que é o diretor administrativo e diretor-geral do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia, porque hoje o Marco Caldeirão, gente, será homenageado na Câmara Municipal pelos relevantes trabalhos prestados aí em prol do Hospital Auxiliadora, que completou 105 anos, né, Marco? Bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Na realidade, a homenagem que se refere à minha pessoa, como diretor do hospital, engloba todos os nossos colaboradores, o trabalho que as irmãs fazem, né? Nós temos uma equipe muito grande nos bastidores. Esse reflexo desse atendimento, dessa qualidade que a gente vem trazendo ao hospital e a seriedade que a gente vem buscando cada dia melhorar, é que está fazendo a gente ser homenageado na Câmara de Vereadores. Hoje nós recebemos duas homenagens, né? Uma pelos 105 anos e outra pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo de crescimento do hospital hoje na região. Hoje eu também sou presidente da Federação das Santas Casas, represento todas as Santas Casas do Estado. Isso também foi graças ao trabalho do Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora é um hospital ONU a nível 2, o único do Estado, né? Que é filantrópico com certificação de ONU. Então a gente vem buscando esse desenvolvimento, esse dobramento interno para que a gente consiga trazer para a população cada vez mais resultado, né? Falar um pouquinho, né? A gente, o pessoal tem falado muito sobre a porta do Hospital Auxiliadora, né? Eu quero deixar claro, Ana, que nunca fechamos a porta. É que o Hospital Auxiliadora, ele é para urgência e emergência. Então se você tivesse um caso de urgência e emergência, você não precisava se direcionar a outros pontos, tá? Você podia ir direto para o hospital. O que o hospital está fazendo agora, nesse momento, na nossa porta? Nós estamos atendendo o paciente verde e azul. O paciente verde e azul, ele é regular da origem, né? Da sua unidade básica de saúde, ele tem que ser encaminhado para a UPA para não sobrecarregar o hospital e o hospital não ficar sem conseguir fazer o atendimento de pessoas que são, que têm mais necessidade. Então nesse patamar nós começamos a fazer esse atendimento. Começamos dia 17, a abertura dessas fichas verde e azul. E estamos fazendo um trabalho de tentar cada dia melhorar. Nós estamos na primeira semana, indo para a segunda semana. A gente já viu uma movimentação grande de atendimento no hospital. A gente tem um médico 24 horas, então, que está atendendo com capacidade de atender as pessoas limitadas, né? Porque o médico que tem capacidade de atender 80 pessoas por dia, ele está atendendo 150. Nossa! Então, há também uma virose, né? Então, todos os locais estão cheios de pacientes e o hospital auxiliador também está cheio de atendimento. Então, a nossa preferência, hoje, no hospital auxiliador para atendimento é os mais graves. E sempre vai ser os mais graves. É que aquela questão, né, Marca, muitas vezes o paciente, ele prefere ir no hospital do que ir na UPA, né? Porque no posto de saúde, ele fala, não, já vou no hospital, está no centro útil, é o hospital. Mas, na verdade, é importante a gente ressaltar que os hospitais são a prioridade de urgência e emergência, assim como a UPA. O atendimento de rotina, consultas de rotina, o primeiro passo é a pessoa procurar o posto de saúde, né? E aí, os casos mais graves, deixar para o hospital, para a UPA. É claro, se as pessoas chegarem lá, elas não vão deixar de serem atendidas. Só que quando não se trata de casos graves, elas vão esperar um tempo maior na fila, né? E eu quero deixar outra coisa clara para a população. A fala é, não tem pediata para atender? O hospital tem pediata. São duas questões. Na porta, nós temos o clínico. Agora, dentro do hospital assurador, depois que a paciente e o paciente interna, nós temos duas equipes de pediatra à disposição. Então, 24 horas. Então, o hospital, ele cresceu também em número de médicos e à disposição da população. Hoje, o hospital tem um parque de profissionais, multiprofissionais, de todas as especialidades à disposição, invejável. Não tem esse número de profissionais à disposição em outros locais. Então, o que acontece? O pediatra tem no hospital assurador? Tem pediatra. Então, eu até pecei uma mensagem para a nossa diretora de saúde, a Rosalba. Eu falei, Rosalba, nós temos pediatra. O que não tem é pediatra na porta. Porque o clínico faz a triagem do atendimento. Depois que o clínico faz a triagem do atendimento e vê que realmente tem uma necessidade, o pediatra está à disposição. Depois que o paciente interna no hospital. Então, a referência da pediatria na porta, hoje, é o hospital regional. Não é o hospital assurador. Mas se uma criança chegar lá e precisar de atendimento, o clínico vai atender. E se vê que o paciente precisa de mais cuidados, vai internar o paciente. É muito bom explicar isso para a população, para as pessoas saberem certinho onde procurar. A gente referência, então, em pediatria, hospital regional. O hospital assurador tem pediatra, conforme o Calderon explicou. Mas na porta de entrada, primeiro, tem que passar por um clínico geral. Marcos, eu até falo a respeito do hospital assurador, há 105 anos. E eu sempre falo que a história do hospital assurador se confunde com a história de Três Lagos. Praticamente quase da mesma idade. Gente, não é fácil você manter uma instituição filantrópica há tantos anos. Um hospital centenário em pleno funcionamento. E a cada ano, aumentando o atendimento numa cidade que tem crescido muito, né? Ana, hoje nós vamos falar coisas importantes lá na Câmara de Vereadores, para a população entender o porquê que o hospital está sendo homenageado, né? Em primeiro lugar, nós temos que agradecer a coragem das irmãs de estar à frente do hospital todo esse tempo, né? As irmãs salesianas, elas trazem todo o carisma que a população hoje não tem e passa a ter quando vai para uma hospital assuradora, porque além do cuidado, ela tem também um acompanhamento psicológico, né? No carisma das irmãs. Então, isso nós temos que agradecer. Por diversas vezes as irmãs tiveram que enfrentar desafios, né? Venderam patrimônios no passado para poder custear o hospital naquela época. E hoje o hospital, graças a Deus, ele não tem esse tipo de preocupação. Porque o hospital, ele vem trabalhando com o resultado. Ele trabalha, se tem para gastar, ele gasta, se não tem para gastar, ele não gasta. E é importante, né, Marco, até fazer um adendo, porque muitas pessoas colocam assim, ah, as irmãs deveriam continuar administrando o hospital assuradora. Não, gente, a realidade é totalmente diferente. As irmãs hoje não têm condições de continuar administrando o hospital do porte de Três Lagoas, né? Tudo tem o seu tempo, né? Mas toda empresa hoje que cuida do seu negócio, ela procura profissionais especializados. Hoje o hospital assurador, ele tem, ele é profissionalizado. Eu sou um profissional diretor-geral leigo. Eu não sou irmã. Mas as irmãs estão acima do diretor leigo, porque elas são as donas. Então as irmãs hoje, elas comportam a governança do hospital. Hoje nós temos uma presidenta, nós temos uma tesoureira, nós temos aí uma secretária, nós temos uma irmã da pastoral, isso em loco, tá? E 15 associadas, das 200 e poucas irmãs que nós temos hoje no Brasil, que são do hospital assuradora, são as donas do hospital. Então o que acontece com isso? A governança, ela quer acompanhar o hospital. Ela não tem que estar na ponta, na operação, né? Fazendo as atividades do hospital. Isso tem que ser por conta dos especialistas. Técnicos, né? Por isso que eu vim pra cá. Então essa ideia de ter o especialista na porta, estar o especialista cuidando da operação, de todos os caminhos legais pra poder fazer o hospital se desenvolver, é a obrigação do especialista, não da irmã. A irmã, ela tem... A obrigação da irmã é de cobrar, é de investigar, é de acompanhar, saber se aquilo que tá sendo realizado tá sendo bem feito. Então isso é um crescimento de uma empresa. Com certeza. E o hospital hoje é uma empresa. Tem que ser assim, senão não toca, né? Nenhum empreendimento ele dá certo se não tiver essa visão, né? A visão empresarial, pros hospitais, isso é moderno hoje. A maioria dos hospitais antes, eles eram administrados por médicos. Médicos também não são administradores, né? Então, assim como as irmãs, também não são da área de administração hospitalar. Eu sou formado em administração hospitalar. Eu tenho uma bagagem aí bem grande também. E vim fazendo uma experiência ao longo dos anos que me trouxe esse nível de cuidado de um hospital dessa complexidade. Eu já trabalhei em um hospital mais complexo que esse. Inclusive, abrir hospital de organização social é muito... Referência pra 21 municípios. Hoje nós temos um hospital auxiliador que é referência pra 10 municípios. Mas eu quero deixar claro que esse hospital auxiliador no estado ele tá se tornando uma referência em gestão. Então, o que que é isso? Todas as pessoas dos outros hospitais procuram o hospital auxiliador pra trocar experiências. E o hospital auxiliador tá trocando experiência com quem sabe, né? Então, hoje nós temos plataformas de desempenho de colaboradores através do Einstein. Então, nós temos buscado esses mecanismos. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito rigoroso hoje na qualidade da assistência. E mesmo assim, não é fácil. Quero lembrar todos que nós temos aí 42 mil atendimentos por mês. Então, claro que tu vai ter reclamações porque... E além de reclamações, tu te depara com coisas absurdas, né? Pacientes que tão lá esperando pra ser atendidas, que não conseguem fazer um procedimento, mas que se alimentam e acham que tem que fazer o procedimento. E aí, não respeito o tempo de jejum, né? Pra poder fazer o procedimento. Então, o hospital, ele tem todo um protocolo em que ele vem desdobrando e buscando pra atender o protocolo pra poder atender as pessoas com qualidade. O hospital, hoje, nós estamos aí com duas equipes de ortopedia, coisa que não tinha até por tempo. Nós tinha uma equipe de ortopedia. Então, nós estamos com duas equipes de ortopedia. Nós estamos com duas equipes de pediatria dentro do hospital. Deve ser invejável. Esse mês passado, começamos a colocar a segunda equipe de pediatria. Pra dar fônico pra qualidade do hospital. Nós somos só especialistas com RQR e residência no hospital. Na maioria das... Quer uma obstetrícia como a nossa? Nós temos só médico com RQR. Nós temos só enfermeiro com RQR. Que são os ginecobstétricos. Então, a nossa maternidade, hoje, tá fazendo 180 partes por mês. Nós estamos com 42 mil atendimentos. 80% do volume do hospital auxiliador hoje é voltado pro paciente SUS. E 20% pro paciente particular de convênio. Então, o esforço que o hospital vem fazendo é em desdobramento de ações que, no futuro, vão trazendo cada vez mais melhorias e vão trazendo resultados de atendimento. Eu tô, pessoalmente, fiscalizando a porta desse atendimento do hospital auxiliador no atendimento à população. porque o hospital, ele tem uma coisa chamada sensibilidade social. Nós sabemos o quanto é importante o hospital auxiliador pra região, o quanto que o hospital faz falta pro atendimento, e nós queremos dar o melhor atendimento. Não queremos ser mal visto pra população pelo mau atendimento. Então, a gente vem trabalhando isso na porta, cuidando a porta, conversando com os pacientes, explicando que tem pacientes que não é ali que devem procurar o atendimento que é na sua unidade básica de saúde e que, às vezes, vai estar ali esperando retirada de sonda, por exemplo. Uma retirada de sonda é o paciente que tem que fazer isso na unidade básica de saúde e procura o hospital auxiliador. Então, tira o lugar do atendimento de outras pessoas. E, às vezes, acaba as pessoas reclamando de um atendimento que não é exclusivo pra ser feito ali, né? É o que você tá falando, deveria ser feito na unidade de saúde. Eu até questionei a secretária de saúde essa semana justamente isso, né? É que, na verdade, Três Lagos já deveria ter mais uma UPA, mais uma unidade de pronto atendimento pra atender esse tipo de casa e não sobrecarregar os hospitais que têm as suas finalidades, né? Atendimento mais complexo, mas, enfim. Enquanto não tem, o hospital tá ali também ajudando, né? Mas eu vou dar o parabéns pra secretária de saúde por conta que é o seguinte, o que é mais rápido? É conseguir autorização do Ministério da Saúde pra ter uma segunda... E eles não constroem mais também, segundo ela, a UPA, né? Tanto que eles vão fazer ali no bairro da Vila Nova, no posto de saúde, tipo uma mini UPA ali. Então, o que a secretária fez? Ela buscou esse acolhimento junto ao hospital auxiliador. Então, o hospital hoje tá trabalhando como UPA. Tá fazendo esse atendimento justamente pra poder cumprir, eu acho que, essa defasagem. O hospital auxiliador também tá... Ele tá numa região estratégica da cidade. A população não quer se deslocar. Tem gente que não quer ir pro hospital regional porque não tem condições de ir pro hospital regional. Ele não tem como se locomover. Então, ele procura o hospital auxiliador. E a gente sabe disso. Eu conversei com os pacientes e perguntei isso pra eles. Pessoalmente, na hora do atendimento. O que que tá acontecendo? Você mora aqui perto? Você não mora aqui perto? Por que que você vem pra cá pro hospital auxiliador? É, eu vim pra cá pro hospital auxiliador? Que aqui é mais perto da minha casa. Então, como o hospital foi construído no berço da cidade, a população procura o hospital auxiliador. Então, eu acho que a gente tem que ver que o que existia antes e o que existe hoje é muito melhor. Por que que é muito melhor? Você pensa que antes era só o hospital auxiliador que fazia esse atendimento. A cidade cresceu. Hoje nós temos uma UPA com seis médicos. Isso, a secretária... Conversei com a secretária da saúde. A secretária tem buscado também melhorar os postos de saúde pra poder fazer um trabalho de especialidades dentro dos postos de saúde. E nós temos um regional. Então, nós estamos com três hospitais hoje atendendo. Três hospitais fora as unidades básicas. E eu vejo o esforço que a cidade tem feito. Eu acompanho a cidade. Eu preciso também agradecer aqui, Ana, o empenho da Câmara de Vereadores, em alguns vereadores, principalmente o doutor André Bittencourt e outros vereadores que apoiam o hospital. Nós temos vereadores ali importantes, vereadores que são muito sérios, como o Tonhão, como o André Bittencourt, como o... Cassiano. O doutor Cassiano, então, é um médico que está dentro do hospital. Nem se fala, porque ele tem acompanhado os bastidores. Ele sabe... Ele sabe o que que a população passa. Ele é médico. E é um médico que tem uma seriedade. É exemplar. É exemplar. Eu acho que o doutor Cassiano tem feito um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Então, assim, não estou aqui puxando votos, sabe? Porque eu acho que tem que dar mérito a quem tem mérito. Então, eu quero agradecer a indicação pelos 105 anos, né? Eu acho que a homenagem é para as irmãs. Eu sou o representante das irmãs, então, eu sou o diretor-geral. Mas eu acho que a homenagem é para as irmãs, porque perpetuaram um século dentro de uma dificuldade enorme que o hospital passava, de vários embates que já teve, né? A gente sempre busca o 13º, a gente sempre busca melhorar o contrato para não passar por dificuldades, né? Então, as irmãs acreditarem e aí está acontecendo o retorno para a sociedade, que é o principal para as irmãs. Muitas pessoas falam que o hospital só busca recurso financeiro, só quer dinheiro, é aquelas coisas todas, né? Eu quero deixar claro que as pessoas falam de quanto o hospital recebe, mas não falam de quanto o hospital gasta. Não é fácil manter o hospital, né, Marco? O hospital tem um custo hoje de 11 milhões. Por mês? Por mês. Por quê? Gente, nós temos o maior parque de pessoas profissionais à disposição da comunidade. Quantos funcionários são o hospital hoje? Hoje, 900 funcionários. 900 funcionários? A nossa folha de pagamento é 3 milhões e meio e 4. E inclui os médicos também? Não, esquece, o médico é mais 3. O complexo de saúde é muito dificultoso, ele é caro, ele precisa, cada movimento que você implementa, você precisa implementar recurso, porque é um outro tipo de atendimento e que se não tiver complemento, não consegue dar o atendimento. Então, deixa claro que as pessoas têm que saber falar, têm que entender do negócio, né? Agora, criticar e criticar por criticar, mas não fazer nada, é o que acontece com alguns vereadores. Então, comece a pensar no que você está fazendo, comece a ver o que você está fazendo, sai do interesse pessoal e vem para o interesse da sociedade. Então, nós temos, sim, muitas dificuldades, eu estava lá acompanhando a médica que está atendendo, e eu, como sou um gestor que sei que das dificuldades, ser humano nenhum consegue atender mais de 80 pessoas. E tu pensa que a médica estava reclamando, que estava com 150 pessoas? Não, ela estava vendo o lado social, estava lidando a ser melhor, apesar da população ser ingrata. Então, não seja ingrato. Observe quem realmente produz, quem realmente faz. Então, o hospital auxiliador, ele tem isso, ele faz. E ele está sendo uma referência porque ele está trazendo para a sociedade cada vez mais tecnologia, inovação e parque de profissionais à disposição qualificados. É isso que nós estamos fazendo. Maravilha, Marco. Eu quero agradecer pela tua presença. Nós vamos estar acompanhando aí essa homenagem ao Hospital Auxiliadora, a tua pessoa também hoje, porque 105 anos, não é para qualquer um, né, gente? Para qualquer instituição, você, 105 anos em pleno funcionamento, a gente tem que reconhecer e tem que prestar as homenagens mesmo ao Hospital Auxiliadora. Parabéns à Câmara pela homenagem a um hospital que está 105 anos atendendo a população, não só de Três Lagoas, mas de toda a região, Marcos. Ana, eu estou aqui há sete. Então, eu participei do centenário, estou fazendo sete anos esse ano. Espero ficar com vocês aqui por muito tempo. Obrigado pela sociedade me transformar em cidadão três-lagoense. E hoje me trazer uma homenagem por serviços relevantes prestados à saúde. Obrigado a todos vocês que acreditam no trabalho que a gente vem trazendo e a seriedade que vocês trazem para a gente. Estamos acompanhando os bastidores. Com certeza, né? Estamos aqui para isso. Obrigada, viu, Marco? Obrigado.